Joaninha, criativa e surpreendente. Vamos fazer o nosso recheio. Queijo mascarpone, flor de sal, queijo parmesão, azeitonas picadas, orégano fresco, pimenta do reino, azeite extra virgem de oliva e vamos misturar bem. Pronto. Vamos pegar nossos tomates cortados ou meios e sem sementes e vecheados. Folha de uva, assim. Para fazer a cabeça, vamos usar uma azeitona pequena. Toda Joaninha tem suas pintinhas, então furador nela. Casca de berinjela, furador. A nossa casca de berinjela para fazer as pintinhas. Para fazer as anteninhas, vamos usar herba cebolinha. Ecoqua, criativa e inusitada.